No município de Brasil Novo, no sudoeste do Pará, um homem foi preso pela polícia pelo crime de estupro de vulnerável. De acordo com informações repassadas pela polícia, foi a mãe da vítima quem denunciou o caso após o suspeito ter estuprado a criança de apenas 3 anos de idade. Em depoimento, a mãe da menina relatou aos policiais que havia saído e por conta disso, acabou deixando a criança na casa da avó paterna e ao retornar de acordo com ela, o abuso sexual já teria acontecido. No mesmo dia, a polícia civil de Anapu, interior do Pará, através da delegacia especializada no atendimento à criança e ao adolescente de Altamira, prendeu o homem por estupro de vulnerável em cumprimento a um mandado de prisão em aberto. De acordo com a polícia, o suspeito abusava sexualmente da própria enteada. A idade da vítima não foi revelada. Os dois suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia para o cumprimento das medidas cabíveis e seguem à disposição da justiça. O projeto de lei de número 5.101 de 2020 aumentou a pena para o crime de estupro de vulnerável, que é o abuso sexual cometido contra menores de 14 anos, pessoas com deficiência ou indivíduos que não têm como oferecer resistência. A pena atual varia de 8 a 15 anos de reclusão e pode chegar de 12 a 30 anos, se o abuso levar à morte da vítima. O crime de estupro de vulnerável está na legislação brasileira, no artigo 218 do Código Penal. Os casos de estupro e estupro de vulnerável notificados no ano passado. As autoridades policiais chegaram a 74.930, o que representa 36,9 em cada grupo de 100 mil habitantes. O número de 8,12% maior do que o registrado em 2021, de acordo com os dados divulgados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os casos de estupro somaram 18.110 vítimas em 2022, crescimento de 7% em relação ao ano anterior. E os de estupro de vulnerável foram 56.820 vítimas, 8,6% a mais do que no ano de 2021. A pesquisa revelou ainda que as crianças e adolescentes continuam sendo as maiores vítimas da violência sexual. 10,4% das vítimas de estupro eram bebês e crianças com idades de até 4 anos.